E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje eu tô aí no jogo Motortall, só que eu não tô na cidade, tá? Eu tô na pista de corrida do jogo. Pra que eu tô na pista de corrida do jogo? Porque hoje nós vamos fazer drift aqui na pista. A gente sempre fez lá na pista que tem lá na cidadezinha, né? Aquela pista curtinha lá, que até é uma pista extremamente boa pra fazer drift, né? Mas aqui tem uns desafios, né? Tem umas curvas que tem que controlar muito melhor a derrapagem do carro pra fazer o drift, tá? As curvas são mais largas, né? Mas exige muito mais da derrapagem, exige muito mais da troca de câmbio. Então assim, é uma pista bem mais difícil. Eu não vou fazer ela inteira, porque ela tem muitas retas, tá? Se ela fosse mais curvas, aí beleza, aí eu vou fazer ela inteira. Mas eu selecionei um lugar específico aqui da pista, né? Pra poder fazer o drift. Que exige bastante do motor, exige bastante do controle do carro, tá? E vai ser bem complicado, na moral. Não vou fazer só com a BMW, tá? Eu vou trazer a nossa limusine, que é a rainha do drift, tá? Pra poder fazer nessa pista também. E a caminhoneta. Então vai ser a BMW, a limusine e a caminhoneta por último. Fechou? E isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações, aí pra receber os 19 sites de segunda a sábado, fechou? E compartilhem o vídeo aí com o agorizado e o pessoal de vocês. E tô com o meu canal de lives lá na Twitch. O link tá aí na descrição. Beleza. Simbora! Aí, terceira no drift. Puxa a segunda. Joga pra terceira de novo. Puxa a segunda de novo. Aí, aqui a drift alonga. Tem que cuidar pra não deslizar muito, porque senão já viu, né? Puxa a segunda. Joga a terceira. E agora fazer voltando. Queima, pneu! Agora... Aí, 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 aí... Errei o drift. É, agora eu errei. Agora tem que tomar muito cuidado nessa volta aqui. Ó, eu ia pegando quase lá. Bem complicado fazer. Aí, ó. Essa volta é que é difícil. Essa volta é muito complicada de fazer. Não é uma volta fácil, porque tu tem que vir muito embalado, depois diminuir, embalar de novo e assim vai. Aí, joguei na terceira, ó. Ela é bem difícil de fazer. Essa pista é complicada de fazer o drift. Complicada mesmo. Vá! Não é algo fácil. Peraí aí, cara. Tá louco. Vou fazer o seguinte. Vou pegar agora a nossa limusine. E bora pra mais um drift, né? Aí, limusine selecionada. Vamos dar o start nela. Beleza. Lembrando, a nossa limusine tá preparada pra isso, tá? Assim. Não, na verdade, a nossa BMW não tava preparada. E a nossa picape, ela também não tá preparada. Nossa limusine é o único carro preparado que a gente tem pra fazer isso. Vamos lá. Olha aí a limusine como faz com muita suavidade, ó. Eita! Não controlei. Joga de lado. A limusine dá pra girar até suave o volante. Tão de boa que ela é, ó. Bota a terceirinha aqui. Ó. Aí tá aberto. Bota a segunda de volta ali. Joga pra terceira. É, aqui ela não tem potência suficiente pra fazer isso. Mas beleza. Eita! Até vamos dar uma passadinha nos blocos. Que eu quero dar uma olhada como é que tá a configuração de pneu dela. Pra ver se realmente tá com a configuração dos pneus de drift. Vamos ver aqui. Como é que tá a sua configuração. Cara, tô louco pra ter um freio de mão aqui pra ser mais fácil. Bom, que ela patina bem, ela patina, né? Isso a gente já sabe. Não tem como negar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Peças, pneu, meu traseiro, é, tal de drift, pneu de drift e pneu de drift. Tudo instalado. Tá certinho. Da frente não é pneu de drift, tá? O da frente é pneu normal. É o ZMK. Oita, aqui é fechado. Onde é que eu ando de volta pra pista? Uh, eu batei com a traseira. Ah, tranquilo. Vamos voltar pra nossa parte do drift ali. Ui. E já vamos no embalo pra fazer. Vamos lá. É, não deu certo. Eita, entrei completamente errado. Vou voltar. Queima tudo que pode agora. Nossa senhora, bota queimar pneu nisso. Vem jogando de lado. Reduz pra segunda. Ah, eu tive que botar o pé no freio. Tá bom. A volta é sempre mais complicada, né? Como é que pode? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso, gira bastante. Eita, nós. Caramba, como é difícil fazer drift na volta dessa pista. Eu realmente não sei explicar o motivo de que é tão difícil fazer drift assim. Ao contrário da pista, tá ligado? É, eu me passei um pouco do local que eu devia ter reparado, né? Mas é que o drift é tão legal de fazer. Vou fazer a pista completa com ela. Bota a segunda. Bota a segunda. Isso aí. Mantenha queimando. Aí aperta o freio. Aí. Freio não, freio de mão, né? Aí. Manter a queimação. Ei, não mantive. Mas com certeza ela é o carro mais fácil pra fazer o drift. Mas com toda certeza eu digo isso. Só que aqui faltou potência, ó. Tá bom, vamos acelerar a linha reta pra ver como é que ela se sai. Vamos fazer o driftzinho em primeira pessoa? Câmera de dentro? Aí, queimando tudo. Joga aí de ladinho. Joga mais outro pro outro lado. Pega um pouquinho da grama ali. Fazer o quê, né? Gira com tudo. Isso aí. No controle, no controle. Bota a terceira. E... Faz a volta. É, primeira pessoa, realmente eu me dou melhor. É acostumado a dirigir nas câmeras de dentro, né? Parece que tem um foco melhor, uma visão melhor. Melhora, sei lá. Eu não sei explicar o porquê. Mas eu me dou muito melhor na câmera de dentro. Câmera de dentro, pra mim, é a mais fácil. Bora mudar pra nossa caminhoneta? Beleza, alterado pra nossa caminhoneta. Tá aí ela. Vamos ligar o motor. E vamos fazer esse bichinho cantar pneu. Que nem precisa de muito, porque essa daqui canta pneu pra caramba. Já joguei até terceiro. Nossa. Além de cantar pneu, ela desliza bastante. Bom, eu não saí da estrada. Da pista, quer dizer. A barbaridade, ela não adere em nada na frente. Ela não agarra nada, nada, nada na frente. Ai, ai, ai. Agora, o mais difícil. Vamos fazer a volta. Jogar na terceira, baixa pra segunda. Tem que controlar muito a tração desse carro aqui, Tchê. Ela se joga pra um lado e pro outro. Ó, ela já quis alinhar de novo. Aí, 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 aí. Joguei na terceira. É, ela é meia bamba, né? Ela é toda alta, ela não é feita pra isso. Mas, beleza. Eu diria que entre os três carros que a gente usou pra fazer o drift, BM, limusine e ela, ela, eu acho que se sai um pouco melhor, né? É, até que a limusine nessa pista aqui, hein? É isso aí. Vou fazer outros testes. Vou gravar outros testes aí pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.